No Peru, protestos bloqueiam o acesso a Machu Picchu e impedem que turistas cheguem ao ponto turístico histórico. Os manifestantes chegaram a entrar em confronto com a polícia em Fusco, que é a cidade peruana onde fica o patrimônio mundial. A população protesta contra o novo sistema de ingressos para acessar Machu Picchu e pede que o governo encerre o contrato com a empresa que faz as vendas online. O argumento é que a plataforma de vendas centraliza o lucro numa única empresa e prejudica o comércio local. Os moradores interromperam o serviço de trens que vão a Machu Picchu, impedindo que os turistas cheguem às ruínas incas. A ministra da cultura peruana está na região para tentar resolver a disputa, mas ainda não há solução.